Aplausos 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 Queria dar uma boa noite a todos aí Primeiramente agradecer a Deus Por ter dado a oportunidade Que a gente está tando para essa viagem Só quem está na modalidade Sabe as dificuldades que a gente passa desde o momento de dar a cara a tapa para as conversas, de pedir apoio, muitas das vezes escutar o grau. Todo mundo fala que só o futebol, mas a dificuldade está para todos os esportes no município. Então, tem a gente como exemplo, o que mais é importante nesse meio todo aí que a gente viveu, é a vontade, a vontade de vencer, a vontade de estar lá e mostrar que a gente não depende de ninguém, a não ser da gente mesmo. Então, se a gente tem vontade, a gente consegue chegar onde a gente chegou, né, meu? Como o Alecão falou aí, com 41 anos, conseguiu alcançar o topo, né, meu? Está disputando o Mundial. E agradecer também aos familiares, aos amigos que acreditaram na gente. É falar que tudo teve um começo, né, meu? O William está aí, em 2010, pegou um bando de moleque na rua aí e deu a oportunidade para a gente estar vivenciando o esporte pela Rio Abaixo. Acreditou, confiou, né, meu? Passou um PM de volta e estamos passando até hoje porque a falta de incentivo ou falta de verba é muito grande. Mas é isso aí, agradecer a suelenidade aí, a emoção e falar que esperamos que, a partir de agora, as pessoas que estão iniciando, estão começando com o esporte, tenha um incentivo maior, uma oportunidade maior e agradecer. Isso é isso que eu tenho, obrigado pela emoção, a gente, estamos juntos e vamos de novo. Bom, quero agradecer o Luto agora em sério, para os trabalhos realizados, o Luto, Departamento de Comunicação da Prefeitura. Muito obrigado a todos, tá? Fiquem com o momento.